Então, a gente vai falar sobre a realização do eletrocardiograma e vou estar falando um pouquinho sobre ele. O eletrocardiograma, então, ele é um exame que não é invasivo, ou seja, não precisa de nenhum tipo de corte ou de preparo da pele ou alguma coisa para fazer a realização dele. Não causa dor e o seu funcionamento ocorre a partir da medição, de um modo simplificado, das correntes elétricas que é emitida através do músculo cardíaco. Pacientes, a gente fala assim, não precisa de nenhum preparo. Tem pacientes que tem muito pelo, que tem bastante pelo no tórax ou, às vezes, até no braço. A gente orienta que pode ser feita uma tricotomia prévia para melhor adesão dos adesivos ou das peras, para poder ter uma melhor eficácia à leitura desses estímulos elétricos. Então, a gente pode estar fazendo a tricotomia, ou com o aparelhinho, ou com o aparelho de barbear, ou aquela maquininha de cortar cabelo, preparando os locais de inserção dos eletrodos para melhor adesão, também fazendo com que o exame fique mais nítido, mais limpo, sem tanta interferência, e facilitando a interpretação do mesmo. Então, sendo assim, o eletrocardiograma, a função dele é de fazer uma análise e uma gravação e um registro das informações elétricas as quais o coração está emitindo e está fazendo no momento da realização do exame, de acordo com as batidas. E, no caso, transcreve para o papel, ou em boa parte de alguns serviços, de forma digital, já vai direto para o sistema. Que característica do elétrico é os risquinhos, né? Aqui a gente tem três eletrocardiogramas com três tipos de ritmo diferentes, porém, os três fizeram a mesma função que é a de registrar o que o paciente vem apresentando através da leitura e interpretação do exame. E, como eu falei, o eletrocardiograma faz uma leitura tridimensional do coração. Em algumas derivações a onda fica negativa, em outras derivações a onda fica positiva devido ao momento ou devido à posição do eletrodo. Então, se de um lado é direito, vai ficar positivo, o eletrodo que está à esquerda vai ser leitura negativa. Então, o que é supra em uma derivação, a gente chama de infra em outra derivação. Isso é devido ao posicionamento e à forma como cada eletrodo faz a leitura do estímulo elétrico. Para que serve o eletrocardiograma, né? O cardiologista solicita o eletrocardiograma e o médico solicita o eletrocardiograma para obter uma série de dados e informações sobre o funcionamento do coração. Os risquinhos, essa impressão, elas são bem características e qualquer alteração de ritmo é bem fácil de ser percebida por um profissional experiente a partir do momento que se faz a leitura do eletrocardiograma. E devido a isso, devido ao fato dele fazer essa leitura, esse registro, ele é o exame mais indicado para se detectar as intercorrências, anormalidades ou arritmias e verificar os motivos pelos quais o paciente está apresentando batimentos irregulares ou uma taquicardia ou uma bradicardia. E também serve para fazer a contagem de quantas vezes o coração vem batendo por minuto. Dá para descobrir também os padrões das batidas e outras informações através do eletrocardiograma. E o objetivo dessas informações é que elas servem para investigar os problemas no coração e até mesmo para que o médico possa prescrever medicações que não afetem a função cardíaca. Às vezes vai utilizar um medicamento que, por exemplo, no caso do quimioterápico, você faz uma avaliação cardiológica antes da indicação da quimioterapia, justamente já para ver se o paciente não tem uma comorbidade ou um risco de desenvolver uma bradicardia pelo uso da quimioterapia. Então, você faz o exame antes, faz teste de esforço, faz ecocardiograma, exames que vão te dar uma margem para você poder indicar um tratamento que é vital, no caso, para o paciente. Sendo assim, o eletro é um exame de rotina, que pode ser muito útil para garantir a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Usou o termo de rotina porque, em boa parte, vamos dizer assim, no dia a dia, o eletrocardiograma é feito no ambulatório do cardiologista ou no atendimento prévio ao atendimento pelo cardiologista. O paciente faz o exame e entra para a consulta para o cardiologista avaliar ele. Geralmente, as consultas de rotina com o cardiologista já são passíveis da realização do exame antes da consulta até para identificar ou caracterizar ou observar alguma alteração. E o eletrocardiograma também é utilizado nas UTIs e nas salas de emergência e de urgência para casos de que a gente já falou, dor torácica, crise de ansiedade, dor no peito de característica que você não consiga definir se é coração ou se é falta de ar ou se é dor epigástrica. Por exemplo, o paciente, quando tem úlcera gástrica ou alguma coisa assim, ele pode ter uma dor que é na boca do estômago e ser confundida com dor torácica. Daí você faz o eletrocardiograma justamente na intenção de descartar ou até mesmo diagnosticar alterações relacionadas ao coração. Como que o exame é feito? De preferência, e eu uso essa palavra porque tecnicamente se o paciente estiver em repouso, qualquer posição. Mas de preferência, o paciente tem que estar despido da parte de cima. No caso de mulheres, a gente consegue fazer a realização com o uso de camisola, por debaixo da camisola, para não ficar com os seios amostras. O que a gente tenta evitar de qualquer forma é aquele sutiã que tem o suporte com aro de ferro, de aço, porque ele conduz energia, o indutor de energia, então o arame pode fazer indução de energia e fazer uma alteração na interpretação do eletro. Então quando a paciente do sexo feminino faz uso de sutiã com esse aro, a gente orienta a retirada e uso de camisola para poder fazer o exame. No caso dos homens, é só tirar a camiseta mesmo e no caso de pelos, fazer a tricotomia como eu falei que pode ser feito. A gente tem aparelhos de elétrico que utilizam a perinha, que é a de borracha, que a gente aperta e ela gruda. Nesse tipo de aparelho é orientado a utilização de gel, porque o gel aumenta a condução elétrica e facilita a leitura. E também a gente tem o adesivo de eletrodo, esse adesivinho quadradinho de eletrodo, quando você vira ele no verso, ele tem a parte do metal que é onde você coloca o jacarezinho para prender e na parte de trás ele tem um gelzinho também, que já faz a função, então você não precisa aplicar o gel nele. Ele já vem com o gel que faz adesão ao aparelho. Obrigado, professor. E aqui a perinha. Daí na perinha, sim, a gente coloca o gel, aperta e solta. Daí ela fica grudada. Com o gel, ela faz a leitura, aumenta a condutividade, então o equipamento consegue fazer a leitura de melhor forma. E se tem o pelo entre a pera e a pele do paciente, ela pode cair. Daí, eu não tenho tanto pelo, mas ela geralmente cai. Ela não fica tão presa, mesmo com o uso de gel. Então, por isso que às vezes a gente orienta a fazer tricotomia. Outra informação que é bem útil são as pinças periféricas. A gente tem as derivações centrais, que eu vou estar falando daqui a pouco. E tem as pinças periféricas, que são essas aqui. Aí ela tem uma parte que tem o metal, que é onde faz a leitura, e a outra parte é só plástico. Daí, como que é orientado a colocação no paciente? A parte que você vai colocar os jacarezinhos para fazer a leitura, você vai pôr para o lado de dentro do paciente. Então, paciente, posição decúpto, dorsal, está de frente para você. A parte do metal, para o lado de dentro. E assim, suscetivamente. Outra coisa que dá interferência e alteração no eletrocardiograma, são as extremidades ósseas. Então, paciente muito emagrecido, quando você vai colocar, se ficar muito próximo ao tornozelo, principalmente daquele ossinho lá, do tornozelo, é interessante que você não coloque muito em cima dele, porque o osso também, ele é extremamente condutor. Então, você precisa de, supostamente, mais carne, assim, mais tecido, seja muscular ou pele. Então, não tem problema você subir um pouco, a mesma coisa no braço, né? Você subir um pouco a colocação da pinça, para que ela tenha mais contato com a parte de tecido e não com a parte óssea. Evita-se a parte óssea. Essa pinça aqui também, ela precisa de colocação de gel. Então, você coloca gel, para que a condução e a leitura do estímulo elétrico seja mais fidedigno e tenha menos interferência. Se você tem um problema de interferência no eletrocardiograma, a primeira solução é essa, de utilizar um indutor. Que, no caso, é o gel. Tem pessoas que gostam de usar álcool, daí é um pouco de critério, porque o álcool, ele seca muito rápido também. Então, por um determinado tempo, se você for meio rápido e já tiver uma prática, até vai funcionar. Só que ele é mais gelado, então, geralmente, né? Está no ar-condicionado, você vai pôr o álcool, ele pode dar um pouquinho mais de desconforto no paciente. E o gel pode estar aquecido, né? Você pode aquecer o gel, ele pode estar mais confortável, pode estar em uma temperatura mais próxima da pele. Então, não vai fazer desconforto no paciente. E é o mais indicado. Só que o gel suja e o álcool não. Então, o pessoal, às vezes, tem um pouco mais de... É preguiça, né? De limpar o material. Não tem outra palavra, né? Não tem como usar outra palavra. Aí, acaba usando o álcool. Mas, se o álcool estiver com interferência, aí é obrigatório o uso do gel. Porque é condução. A primeira interferência que a gente verifica, que são riscos irregulares, você lembra do desenho, você tem o P, o Q, o RS, bem alinhadinho. Se você tiver riscos diferentes ou interferências, você deve pensar na indução. Daí, usar o gel é o mais adequado. A aplicação da pera e a aplicação dos eletrodos e da pinça, elas não machucam. E elas só servem mesmo para fazer leitura. Às vezes, o paciente tem medo, que vai levar choque e tal. Tem que explicar que não dá choque. Que apenas faz a captação do que o próprio coração emite de forma natural. Outra informação importante que a gente tem que cuidar é o próprio paciente do infarto lá, que a gente falou que chega com diaforese, que chega muito suado, que chega muito molhado. Se você for fazer a colocação de eletrodos nesse paciente, é interessante, se ele tiver muito, exato, secar ele. Passar um paninho, tirar um pouco do excesso, principalmente na região do tórax e nas regiões onde você vai estar colocando as espátulas.